E hoje no programa Fisioforma, no nosso quadro Hora da Dica, uma pessoa que eu adoro, minha amiga Zezé Nagem. Tudo bem, Zezé? Tudo bem, querida. Como é que você tá? Tudo bem. Fiquei feliz que hoje você veio dar a dica pra gente. Dica de etiqueta, é isso? É, vamos lá. Se a gente subir, né, estamos aí. Uma coisa que as pessoas, ainda mais que a correria do dia a dia e toda essa evolução tecnológica, é a internet, o computador. De repente, uma pergunta pra você, eu acho que é interessante, presta atenção. A gente pode fazer convites pras pessoas através da internet, por exemplo, por e-mails? Quando é que isso é possível? Quando pode, quando não pode? Olha, a gente sabe que hoje o computador, vamos dizer, a internet, pegou o campo profissional e também não tem a dor de estar ganhando no terreno social. Tudo bem, até pode. Só que tem regras, Lilia, que não adianta filiar. Tem que serem respeitadas, tratando de etiqueta e boas maneiras. Isso daí, entendeu? Tem que ter e não pode escorregar. Dá um exemplo pra gente, Zezé. Então, vamos lá, olha. Por exemplo, a internet, você pode fazer um convite por e-mail. E esse e-mail, por favor, quem receber, responda de uma forma atenciosa. Jamais, gente, por favor, com palavreado, com a escrita net, por exemplo, beleza com BLZ, obrigado com BGDO, escrevam as palavras certas. Porque tem alguns organizadores de eventos, Lilia, que não aderem muito à internet, por hora. Mas eu acredito que daqui, no meio século XXI, todo mundo vai partir pra isso. Porque é mais prático. Lógico, lógico. Utimiza o tempo, você ganha até a economia. Mas, de repente, a pessoa não pode pensar, poxa, será que foi uma falta de atenção comigo? Mandou como se eu fosse mais um? Mandou junto com um monte de gente? Ah, então, olha, essa regra é fundamental. Você lembrou muito bem. Por favor, quando vocês mandarem algum convite pra alguém pela internet, tem que ser oculto. Oculto, C.O., gente, por favor. Vocês me colocam aquele mundaréu de pessoas que ninguém tá interessado na sua lista de convidados. E fora que, eu acho que é muito importante, Lilia, que você se sinta mais um convite personalizado, só com o seu nome. Sim, eu também, acho. Entendeu? E a internet pode, sim. Mas não são todos os eventos, lógico. Tem eventos com maiores referências, como um casamento. Isso daí é difícil. Mesmo na turminha da galera que tá aí ajuntando, não tá nem casando, né? Mas, de repente, eu acho que o tradicional se faz presente. Agora, só pra gente finalizar, sempre que a gente receber um convite, a gente deve responder por e-mail ou não? Não é a necessidade? Não, responda por e-mail, porque sempre, se for num convite de algumas festas, assim, mais eventuais, eles querem confirmação de presença. Então, por favor, é uma forma delicada e que deve ser feita. Regras são regras de etiqueta, gente. Tá a internet aí, mas as boas maneiras têm que prevalecer. Obrigada, Zezé, adorei. Tenho certeza que você também deve ter adorado. E lógico que a gente vai trazer a Zezé de volta pra dar outras dicas de etiqueta aí pra gente usar no nosso cotidiano.